O meio campista japonês Keisuke Honda foi recebido nesta sexta-feira com muita festa por cerca de 2 mil torcedores do Botafogo. Os alvinegros ocuparam o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para dar as boas-vindas ao atleta de 33 anos, anunciado como o principal reforço do ano. Carregando bandeiras do Botafogo e do Japão, vários torcedores trouxeram bumbos e outros estavam vestidos como samurais e personagens da cultura japonesa. Honda se mostrou surpreendido pela recepção e tirou diversas fotos com os apoiadores. O atleta também carregou uma bandeira do Botafogo e comemorou com os torcedores, que já fizeram músicas especiais para o jogador. O japonês já havia admitido que uma das razões por ter optado pelo Botafogo foi a campanha massiva dos torcedores que pediam sua vinda nas redes sociais. Ele não tinha vínculo com nenhum clube. Honda tem passagens pelo Milan e pelo CSKA de Moscou, além de ter disputado as últimas três Copas do Mundo pela seleção japonesa.